As áreas faltantes a gente descobre aplicando baguá na casa inteira e a gente vê as áreas não construídas, aquelas sacadas que são abertas ou uma parte da sua casa que tem uma área não construída, isso caracteriza uma área faltante, que falta aquele tipo de energia na sua casa. Então, como que a gente corrige? A gente corrige colocando cristal, espelho, luz, mas a gente também equilibra essas áreas aplicando baguá nos cômodos, tá? Então a gente aplica o baguá na casa inteira e aí as áreas que são faltantes, a gente fortalece ela nos baguá de cada cômodo. Então você pode aplicar na casa inteira, perceber o que tem falta na área da prosperidade. Aí você vai dar uma ativada a mais na área da prosperidade na maioria dos cômodos na sua casa, em pelo menos mais da metade. Se a tua casa tem seis cômodos, você ativa a prosperidade em quatro cômodos, tá? Metade é três, então tem que ser mais da metade. Então em quatro cômodos da sua casa você tem que estar colocando algum elemento ali que esteja ativando a energia da prosperidade, algum objeto dourado, elemento da madeira, né? Mas com essa intenção de estar compensando aquela falta que existe na sua casa. Além de colocar o espelho na parede que faz a área faltante, ou uma luz, né? Fazer a correção da área faltante, tá bom? Mas você pode equilibrar assim, compensando nos mini baguás, que são os baguás dos cômodos. E aí